Nós estamos exatamente na frente de um muro de uma residência, onde você observa que existem várias marcas de sangue no muro e logo ali à frente tem uma poça de sangue. A gente deduz que foi nesse local que a vítima foi executada. Nessa residência mora uma senhora. É claro que a gente não vai expor essa moradora. Conversando com ela aqui de maneira informal, ela tem vários cachorros aqui. Ela disse que em determinado momento da madrugada ela escutou os cachorros latirem. E essa é uma maneira da polícia entender que foi nesse momento em que estava acontecendo o crime. Agora voltando um pouco mais aqui para a cena do crime, a gente vê umas imagens que dão a entender que houve uma tentativa de escapar. E como você observa, tem várias marcas de sangue e uma delas que chama muita atenção é essa aqui. Veja que é o sinal da mão da vítima. Ela possivelmente esteve em uma posição tentando escapar da pessoa que a executou. E aqui tem outra marca que o Levi está mostrando aqui, que também demonstra que ela meio que se apoiou no muro. E o que chama atenção é que aqui também existem bastante marcas de sangue. Aqui à frente é que está a maior quantidade de sangue. A princípio nós temos ali uma contagem superficial de 7 a 9 facadas. Ainda há se confirmar a partir do momento que fizer um trabalho ali com a parte funerária para saber melhor aonde foram essas facadas e a própria perícia, melhor dizendo, para sabermos o número exato ou o mais próximo possível de facadas. E o que chama atenção nessa situação é que há informação de que ela estaria grávida. Exatamente. Foi pedido pela Polícia Civil um exame para constatação, uma vez que visivelmente ela se apresentava ao corpo da vítima como uma gravidez e foi confirmado que ela de fato estava grávida. Esse teste que foi feito, ele identifica que ela está grávida, mas não tem um tempo específico, é uma precisão. Mas a atenção dos policiais não ficou apenas no local onde a vítima foi encontrada. Além das marcas de sangue que a gente mostrou no muro, nesse portão que fica alguns metros antes do local aonde ela foi achada morta, também havia marcas de sangue. E isso desperta na polícia algumas indagações. Nós temos uma linha de investigação que a gente começa principalmente com a parte em que ela estava em uma determinada casa, que é onde tem marcas no portão de sangue, que é tanto do lado de dentro quanto para o lado de fora. O que pode indicar que ela estava na casa, abriu o portão, fechou e saiu correndo. Então a nossa investigação, ela se pauta nesse sentido. A moradora, ela se apresentou, disse que estava dormindo e que não ouviu e nem viu nada. Porém, a gente agora, avançando nas investigações, podemos deduzir que essa pessoa possa tanto estar falando a verdade, como também não estar falando a verdade. Por isso que existe a investigação. Nós estamos buscando exatamente solucionar essa incógnita aí. Então nós já temos, eventualmente, uma pessoa que supostamente seria suspeita desse crime? A linha de investigação, ela sempre, ela não pode descartar nenhuma hipótese. Até o momento, ela ainda não é uma suspeita, porém, ela pode ser, sim, vir a ser considerada uma suspeita, a depender do andamento das investigações.